Olá pessoal, hoje estamos mais um dia do quadro, se eu consigo vocês também conseguem. Hoje a gente está com uma receita de bolo gelado sério, vocês têm que acompanhar, então fica aí para vocês verem. Não esqueçam, compartilha, curte o nosso vídeo aí para ajudar para a gente sempre trazer receitas novas para você. Bora lá para a receita. Então vamos começar pela massa, tá? É uma massa de pão de ló, dada pela Ateliê do Cake, ela que me passou. Eu acho que é uma receita simples de ingredientes, porque vai só ovo, farinha e açúcar, tá? Então vamos começar. E agora a gente vai colocar o açúcar, tá? Ó, as descrições e quantidades estão tudo na descrição do vídeo, tá bom? Eu vou utilizar a balança, então a gente chama balança simples, tá? Então você vai colocar a tara e coloca o pote e aí agora é só começar a adicionar a quantidade de farinha que a gente precisa. A gente vai colocando até dar a quantidade correta. Prontinho, agora a gente vai deixar bater por 10 minutos, tá bom? Vamos colocar o cronograma. Ó, prontinho, vocês podem ver que a massa, ela estufou, né? E aí agora é a hora que a gente vai acrescentar o creme de leite que já tem que estar fervido. Pronto, então a gente vai colocar o creme de leite que tá fervendo e vai ligar a batedeira de novo e deixar por mais 3 minutos. Prontinho, enquanto ela estava batendo, eu já aproveitei e já coloquei a farinha aqui, tá? Farinha peinerada, gente, que isso é muito importante. Eu percebo que nessa receita o principal é bater, vocês viram como ela foi aumentando de tamanho, né? Vocês viram que ela tava assim quase transbordando, até achei que ia transbordar, mas deu tudo certo. E a gente vai acrescentar já a farinha. E aí, eu fiz o mesmo esquema na balança, tá? E agora a gente vai colocando devagarzinho e misturando com a ajuda de um furo. E aí a gente vai encorpando, ó. Olha, eu vou ter que trocar por um bom maior, porque esse aqui eu achei que tá difícil de manusear, tá? Ó, tá vendo? Já tá começando a incorporar, ó. Já não encontro mais os pedaços de farinha. E uma coisa que eu quero observar pra vocês, não vai fermento, tá? Pra pessoas como eu, leigas, que não sabem o que é uma massa de pão de ló, não vai fermento. Eu fiquei pensando se ela tinha esquecido de me passar, mas não, gente, não vai fermento mesmo, tá? Prontinho, tá? Olha a consistência que fica dela. Prontinho. Então, agora a gente vai passar pra assadeira, tá? Aqui eu tô usando a nossa forma quadrada, gente, 30 centímetros por 30 por 5 de altura. E uma dica muito legal é que não vai usar o desmoldante, tá? Então, ao invés de você passar um desmoldante ou algo pra untar a forma, a gente vai usar o papel manteiga no fundo. Só isso. Então, a gente vai encaixar bem aqui e aí vamos despejar essa massa, tá? Agora, linda, maravilhosa. Com o auxílio de uma espátula, vocês vão raspando pra pegar tudo. Por quê? O legal dessa massa é que ela é certinha pra esse tamanho de assadeira. Então, você precisa pegar todas as assasquinhas pra ela ficar com a altura ideal pra gente poder fazer o corte no meio pra colocar o recheio, tá? E agora dá aquela ajeitadinha. Aqui o papel manteiga, ele deixa um pouquinho longe da lateral. Você pode mudar. Depois a gente só passar alguma coisa para auxiliar, tá? E agora, vamos levar no forno por 35 minutos. Bom, enquanto a massa tá laçando, vamos pro recheio, tá, gente? Então, o recheio a gente vai colocar agora o coco ralado, pode ser esses que a gente compra até um mesmo. E o leite de coco, que a gente vai deixar hidratar por 10 minutos. Vou dar uma mexidinha. Ó, fica uma pasta. E aí a gente vai deixar aqui paradinho por 10 minutos. A gente vai colocar o creme de leite. O leite condensado. E por último, o leite em pó. E agora, a gente vai levar no fogo. E eu vou mexendo, depois eu vou mostrar pra vocês. E só depois, quando começar a fervura, a gente vai acrescentar o chocolate branco. Prontinho, gente. A gente já derretou no fogo. Agora a gente vai passar pra uma travessa. Esse de vidro bom, hein? Porque é quente. E vamos colocar o papel filme. Vamos cobrir. E vai ter que deixar ele esfriar sozinho, tá? Na temperatura ambiente. A gente vai deixar ele esfriar pra poder lixar o nosso bolo. Tcharam! Prontinho. Olha que matadinho. Tô muito feliz, gente. Porque os bols não crescem assim. Não ficam tão perfeitos. Mas essa receita é tão incrível que qual mesmo consegue fazer pra vocês verem, tá? Então a gente vai descolar agora as laterais, tá? Porque lembra que a gente não untou essa forma. Então as laterais a gente tem que tirar. Porque no fundo a gente tem o papel manteiga que ele vai deixar soltado. Pra fazer essa virada a gente vai colocar papel manteiga. Do outro lado também. Pra que a gente puder só. E agora a gente vai tirar o papelzinho daqui. Agora com o porta-fio a gente vai cortar ao meio esse bolo pra gente poder rechear ele, tá? Pronto. Regulei aqui na metade do bolo. E agora a gente vai fazendo um movimentinho de vai e vem. Ó, gente. Cheguei aqui, eu tô fazendo. Então são movimentos de vai e vem. Eu apanhei um pouco pra entender como que funciona, tá? Eu tava tentando trazer daqui pra lá. E não, tá? Vai ser de lado. E aí vocês vão fazendo esse movimento de vai e vem. Tentei fazer com a faca também. Só que com a faca a gente corre o risco dele cortar uma parte mais rasa e a outra mais fundo. E aqui ele fica na altura certinho. Então você vai indo. Tem um pouquinho de força. No vídeo lá das confeiteiras parece que elas fazem que elas nem fazem força. Mas aqui você tem que fazer um pouquinho de força, tá? E vai pra frente e vai pra trás. Ó, prontinho. Finalizei. Olha só que legal como ela fica. Agora o que eu fiz? A gente pega o plástico e abre ele porque a gente vai molhar a massa, tá? E depois na hora de compactar vocês vão entender como é importante ter esse plástico. Então abre aquele plasticozinho de congelar alimentos mesmo. E aí a gente vai colocar a massa aqui dentro. Ó, trouxe aqui o recheio, gente. E agora a gente vai colocar aqui, tá? Não se esquenta. Com a ajuda da minha espátula a gente vai espalhar pra deixar ele bem uniforme, tá? Essa é uma parte muito importante. Olha, agora essa parte é muito importante pra gente tomar cuidado. que ele precisa ficar com o recheio na medida, no tamanho correto. Porque senão vai ficar um bolo assim, o outro assim. Eu acho que o auxílio de uma espátula é a melhor coisa, tá? Então a gente vai fazer assim, pra deixar ele o mais retinho possível. E agora a gente vai vir com a segunda parte da massa e colocar sobre ela. Então é bom, ó, usar o papel manteiga. Aí a gente só vira aqui, ó. E aí vamos ver se ele tá no tamanho, na altura correta. A gente vai começar a molhar de novo, porque a gente quer que ele o bolo bem delicioso. Mais caldinha, então. E aí passa a caldinha, dá uma espalhada. Se tiver as peças, é só passar a brisada. Então, deixamos ele bem molhadinho. A gente agora vai passar assim, vai fechar ele com o plástico, tá? Então, agora, ó, já fechei, tá? Então fechei ele todinho com o plástico. E a gente vai levar pro congelador. Não tem o tempo correto. É o tempo desse recheio ficar bem consistente e bem durinho. Pra na hora que a gente for cortar, ele não partir. Ele ficar bem bonitinho. Pronto, eu abri, gente, polvilhei já a parte do coco. E agora a gente vai virar ele pra poder fazer o corte. Ó, tá vendo que a camada tá bem consistente, né? Vamos polvilhar o corpo aqui também. Agora, vocês podem utilizar uma faca pra fazer os cortes. Mas eu vou aproveitar pra mostrar pra vocês o nosso cortador. Ele, na verdade, é de brownie, mas ele pode ser usado pra marcar. E aí as patinhas ficam bem corretas. Então a gente vai posicionar. E aí agora a gente vai finalizar. Olha que legal, eu já tenho o corte certinho. A gente vai finalizar só com a parte. Você vê que a gente finalizou com a faca. E aí já estão tudo bem cortadinho. Agora a gente vai pegar os papéis e começar a embrulhar um a um. Então eu cortei um pedacinho de papel alumínio pra poder embrulhar o outro, tá? Então a gente vai pegar aqui no canal de noite. Olha só que delícia, hein? E aí a gente vai embrulhar ele pra quê? Pra voltar pra geladeira, tá? O importante desse bolo é ele ficar bem geladinho. Ó, já estão enrolando. Ainda falta esse aqui. Esses aqui eu vou deixar pra gente fazer uma foto. E agora vamos fazer uma mágica acontecer, pra essa cozinha ficar aí. Agora sim. Olha só, gente. Esse recheio é maravilhoso. Porque a gente fica gravando, ele já tá um pouco mais mole, tá? O certo é que ele fica na geladeira. Ele fica bem consistente e bem retinho, tá? Bom, eu quero dizer pra vocês que eu acredito que vocês vão querer fazer na casa de vocês. Então me conta aqui nos comentários se você fez e se a galera de casa gostou. Lembrando que é um bolo que rende 25 fatias. E que vocês podem fazer pra vender também. Agora, infelizmente, eu vou fazer a difícil missão. Que é o quê? Experimentar essa maravilha. Cara, é muito bom. Vocês não têm noção. Façam aí e até o próximo vídeo. Tchau!